Tá esquentando a sete aí? Ah, não tá não? Diz que eu coloquei uma cabelinha que tem uma tacada pedrada E aí, Rosário, botando no sangue E aí, jogando o que? Aqui no Vale do Cheiro, aqui no Vale do Cheiro Aqui no Vale do Cheiro, aqui no Vale do Cheiro 项目 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 Desce, desce, chapatinha, sobe, sobe, dois pontos Foi doidona de balinha, e tudo vai acontecer Caralho, o rogerinho que comer, caralho, o rogerinho que comer O rogerinho que te cumbia, o rogerinho que te cumbia O rogerinho que te cumbia, o rogerinho que te cumbia Foi pega na pistaria, foi pega na pistaria Foi pega, foi pega, foi pega, foi pega, foi pega na pistaria E tua mãe que eu não sabia, haha, feitadinha E tua mãe que eu não sabia, haha, feitadinha E aí, tô jogando, cê, ririnho Aqui no baile sujeiro Aqui no baile do CHERO Mais uma gravação Desçamos, desçamos, desçamos Doidei sem aberti, desce da arraoan doa ser do mu för Ataxérenka no josa Ataxérenka no josa Ataxérenka no josa Ataxérenka no josa Desce, desce, sapatinha, sobe, 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 doidona Desce, desce, sapatinha, sobe, sobe, doidona Desce, desce, delonaalli O rogarinho que te comia O rogarinho que te comia O anjariu que te comia Foi pega na pistaria Foi pega na pistaria Foi pega, foi pega, foi pega, foi pega Foi pega na pistaria E sua mãe que eu não sabia Ha ha, feitadinha E sua mãe que eu não sabia Ha ha, feitadinha